Ombanda, 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 presenta A coroa de Soboeli, guardián Aueguide, descansa no fundo do mar Aueguide, o senhor do lodo é Aueguide, descansa no fundo do mar Aueguide, o senhor do lodo é Chuva caendo noite escura, quando ele vem Pode-se escutar o seu lamento Apareceu, vem trazendo todos seus mistérios Almas que vêm no fundo do mar Iemanja quem bautizou seu nome A coroa de Soboeli, guardián Aueguide, descansa no fundo do mar Aueguide, o senhor do lodo é Aueguide, descansa no fundo do mar Aueguide, o senhor do lodo é Na praia deserta eu vi, Exu, o meu corpo tremeu todo Exu Exu do lodo vem Exu do lodo vai Ele trabalha na calunga, trabalha com as almas Trabalha lá no mar Exu do lodo Exu do lodo vem Exu do lodo vai Ele trabalha na calunga, trabalha com as almas, trabalha lá no mar Queixo do lodo vem, queixo do lodo vai Ele trabalha na calunga, trabalha com as almas, trabalha lá no mar Queixo do lodo vem, queixo do lodo vai Ela trabalha na Calonga, trabalha com as almas, trabalha lá no mar Na praia de sertão viajou, meu corpo temeu tudo Na praia de sertão viajou, meu corpo temeu tudo Aqui é a minha vela, sarabé e chuglobo Aqui é a minha vela, sarabé e chuglobo Na praia de sertão viajou, meu corpo temeu tudo Aqui é a minha vela, sarabé e chuglobo Aqui é a minha vela, sarabé e chuglobo Aqui é chuglobo, 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 chuglobo Agora quero ver Vai chamar Exu que agora eu quero ver Eu caminhava por em frente da calunga Quando as nubes cobriam tudo o céu Em meia-noite tronava na ruanda Eu vi a chuva cair na madrugada Eu vi um homem parado em uma tumba Cabeira maona, o grazeu chapéu Salve seu povo, vale lhe louvante Exu que o loto, compadre de luz e de luz A intensa neblã me subria na calunga Em meia-noite tronava na ruanda Eu vi uma mulher Maria Mulamor, mulher deste clodo Somos compadre Varia Mulamor, mulher deste clodo Somos compadre E luz e de luz Já, 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 já Vieron de echo De echo é Salve todo poeixo Salve Salve esse do lodo Salve Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.